Silvano Salles, o cantor apaixonado Sem querer, você entrou em minha vida Seu amor cicatrizou minha ferida Quero saber, porque tá tudo diferente Você não fala mais da gente Será que esse amor morreu? Amor, eu sempre vou te amar Porque existe dúvida Eu faço tudo por você Só você não quer perceber Agora eu quero te falar Nasci só para te amar Baby, não dá pra aguentar Você dizer não me amar Silvano Salles, o canal oficial do Arrocha Sem querer, você entrou em minha vida Seu amor cicatrizou minha ferida Quero saber, porque tá tudo diferente Você não fala mais da gente Será que esse amor morreu? Amor, eu sempre vou te amar Porque existe dúvida Eu faço tudo por você Só você não quer perceber Agora eu quero te falar Nasci só para te amar Baby, não dá pra aguentar Você dizer não me amar Amor, eu sempre vou te amar Amor, eu sempre vou te amar Porque existe dúvida Eu faço tudo por você Eu faço tudo por você Só você não quer perceber Agora eu quero te falar Nasci só para te amar Baby, não dá pra aguentar Você dizer não me amar Você dizer não me amar Cantou, apaixonado Tô procurando um amor, tô Tô sozinho Troco balada, pôr duas, tá só de vinho Tô procurando um amor, tô Tô carente Troco cerveja por um beijo quente Já passou da hora de me apaixonar Por toda cidade vou anunciar Procura alguém pra me chamar de bebê Pra me acordar com o bom dia O ar ligado, o filme na TV Fazendo amor todo dia Procura alguém pra me chamar de bebê Pra me acordar com o bom dia O ar ligado, o filme na TV Fazendo amor todo dia Procura alguém pra me chamar de bebê 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 Pra me acordar com o bom dia O ar ligado, o filme na TV Fazendo amor todo dia Procura alguém pra me chamar de bebê 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 Giovana Salles, o cantor apaixonado Esse é o meu mais novo sucesso Hoje mais um dia se passou, nem sequer lembrou de mim Eu sozinho nesta casa, não dá pra viver assim Sem você eu sou um naufrágio em alto mar O relógio é inimigo, quantas horas pra te ver A solidão me invade, sem você não sei viver Ainda guarda a esperança, que de mim cê vai lembrar Vai lembrar de mim, quando as nossas noites de amor recordar Eu senti saudade e pedi pra eu ficar Sentindo a boca o sabor dos meus beijos Quando eu escutar no bar o CD do Silvano Diz de desejo, meu nome chamando Quero do céu que sempre esperei de você Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Hoje mais um dia se passou, nem sequer lembrou de mim Eu sozinho nesta casa, não dá pra viver assim Sem você eu sou um naufrágio em alto mar O relógio é inimigo, quantas horas pra te ver A solidão me invade, sem você não sei viver Ainda guarda a esperança, que de mim cê vai lembrar Vai lembrar de mim, quando as nossas noites de amor recordar Eu senti saudade e pedi pra eu ficar Sentindo a boca o sabor dos meus beijos Vai lembrar de mim, quando eu escutar no bar o CD do Silvano Diz de desejo, meu nome chamando Quero do céu que sempre esperei de você Vai lembrar de mim, quando as nossas noites de amor recordar Eu senti saudade e pedi pra eu ficar Vai sentindo a boca o sabor dos meus beijos Quando eu escutar no bar o CD do Silvano Diz de desejo, meu nome chamando Carinho do céu que sempre esperei de você Eu senti saudade e pedi pra eu ficar Sai, sai, sai da minha vida agora Vai, não te quero mais Nada com você Sai, sai da minha vida agora Vai, não te quero mais O tempo todo te amando, o tempo todo te agradando E você vem aí E você vem aí Eu tô cansado dessa história de dizer que vai embora e quer fugir de mim E quer fugir de mim O tempo todo te amando, o tempo todo te agradando E você vem aí E você vem aí Não vou acreditar no seu papinho de amor Pensei, pensei que era algo sério Mas você só me enganou Agora quer outra chance Agora quer outra chance Pra recomeçar Se ligar, se ligar nesse lance Desistar não vai dar Sai, sai, sai da minha vida agora Sai, sai, sai da minha vida agora Vai, não te quero mais Não quero nada com você Sai, sai da minha vida agora Vai, eu não te quero mais Não vou acreditar no seu papinho de amor Pensei que era algo sério Mas você só me enganou Agora quer outra chance Agora quer outra chance Pra recomeçar Se ligar nesse lance Desistar não vai dar Sai, sai, sai da minha vida agora Vai, não te quero mais Não quero nada com você Sai, sai da minha vida agora Vai, eu não te quero mais Sai, sai da minha vida agora Vai, eu não te quero mais Sai, sai, sai da minha vida agora Vai, eu não te quero mais São Paulo Salles, o cantor apaixonado Às vezes procuro entender Por que você me faz sofrer Desculpas não curam mais Um coração que vive a sofrer Esqueça, não ligue mais pra mim Esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade não há distante Bem longe de um grande amor que sempre se esconde Não importa onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada do coração de alguém Não sabe mais amar quem te amou Destruiu nosso amor Nem parou pra pensar em nós Às vezes procuro entender Por que você me faz sofrer Desculpas não curam mais Um coração que vive a sofrer Esqueça, não ligue mais pra mim Esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade não há distante Bem longe de um grande amor que sempre se esconde Não importa onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada do coração de alguém Não sabe mais amar quem te amou Destruiu nosso amor Nem parou pra pensar em nós Esqueça, não ligue mais pra mim Esqueça, não ligue mais pra mim Esqueça, não ligue mais pra mim Et com documents De um grande amor que sempre se esconde Longe de um grande amor que sempre se esconde Não importa onde esteja Você não sai da minha cabeça Você não sai da minha cabeça Não entendia nada do coração de alguém Não sabe mais amar quem te amou Destruiu nosso amor Nem parou pra pensar em nós Nem parou pra pensar em nós Nem parou pra pensar em nós Silvano Salles, o cantor apaixonado Meu coração tem gosto peculiar Gostar de quem não presta Quem faz chorar tem um imã Dentro de mim que só atrai amor ruim Você não me atende, eu gosto Você me dá bola, eu gosto Vai, diga, tem sapato aí que eu gosto Quando você mente, eu gosto Tudo me ilude, eu gosto Quando me boqueia, é aí que eu gosto Você não vale uma balinha de caramelo Mas é você que eu quero Mas é você que eu quero Você não vale uma balinha de caramelo Mas é você que eu quero Mas é você que eu quero Meu coração tem gosto peculiar Gostar de quem não presta Quem faz chorar tem um imã Dentro de mim que só atrai amor ruim Você não me atende, eu gosto Você me dá bola, eu gosto Vai, diga, tem sapato aí que eu gosto Tudo você mente, eu gosto Tudo me ilude, eu gosto Quando me boqueia, é aí que eu gosto Você não vale uma balinha de caramelo Mas é você que eu quero Mas é você que eu quero Você não vale uma balinha de caramelo Mas é você que eu quero Você não vale uma balinha de caramelo Mas é você que eu quero Cê não vale uma baleia de caramelo Mas é você que eu quero, mas é você que eu quero Silvano Salles, o cantor apaixonado O tempo passa, o mundo dá volta Mesmo assim eu vou correndo, bater na sua porta Os meus dias, só as lembranças da nossa decepção Eu giro o muro pra te trazer de volta pro meu coração Esqueça os nossos conflitos Que eu esqueço nossas discussões Eu faço o que for preciso Pra te trazer de volta pro meu coração Eu não vou masturbar, nem te deixar sozinha Vou apagar do zap todas as amiguinhas Que foi o motivo, o término do amor Pra ficar com você, eu faço o que for E fazer seus gostos, te fazer rainha A mulher mais gostosa, mas também só minha Caixa de bombom com flores Vou mandar pra ti Só pra recuperar o tempo que eu perdi O tempo passa, o mundo dá volta Mesmo assim eu vou correndo Bater na sua porta, os meus dias Só as lembranças da nossa decepção Eu giro o muro pra te trazer de volta pro meu coração Esqueça os nossos conflitos Que eu esqueço nossas discussões Eu faço o que for preciso Pra te trazer de volta pro meu coração Eu não vou masturbar, nem te deixar sozinha Vou apagar do zap todas as amiguinhas Que foi o motivo, o término do amor Pra ficar com você, eu faço o que for E fazer seus gostos, te fazer rainha A mulher mais gostosa, mas também só minha Caixa de bombom com flores Vou mandar pra ti Só pra recuperar o tempo, só pra recuperar O tempo que eu perdi Eu não vou masturbar, nem te deixar sozinha Vou apagar do zap todas as amiguinhas Que foi o motivo, o término do amor Pra ficar com você, eu faço o que for E fazer seus gostos, te fazer rainha A mulher mais gostosa, mas também só minha Caixa de bombom com flores Vou mandar pra ti Só pra recuperar o tempo que eu perdi Silvão Salles, o cantor apaixonado Amor, não acredito que é você de novo Isso são horas de ligar pra mim Por favor, me deixe em paz Já passou de um minuto, então vou desligar Não quero ouvir você, tá se explicar Foi você quem quis assim Assim E aqui eu tentei você, não soube dar valor E quando acreditei, você me enganou Você me enganou Agora chora, vai passar pelo que passei Vai chorar tudo que chorei Vai aprender a dar valor Agora chora, por favor, não me ligue mais Já não sou esse rapaz Que um dia te amou Você não deu valor Você não deu valor Você não deu valor Não me valorizou Não me valorizou Agora acabou Já passou de um minuto, então vou desligar Não quero ouvir você, tá se explicar Foi você quem quis assim Assim E aqui eu tentei você, não soube dar valor E quando acreditei, você me enganou Você me enganou Agora chora, vai passar pelo que passei Vai chorar tudo que chorei Vai aprender a dar valor Vai aprender a dar valor Agora chora, por favor, não me ligue mais Já não sou esse rapaz Que um dia te amou Agora chora, vai passar pelo que passei Vai chorar tudo que chorei Vai aprender a dar valor Agora chora, vai passar pelo que passei Vai aprender a dar valor Agora chora, por favor, não me ligue mais Já não sou esse rapaz Que um dia te amou Você não deu valor Não me valorizou Não me valorizou Agora acabou Não me valorizou Não me valorizou Não me valorizou Silvano Salles, o cantor apaixonado Ei, a partir de hoje não vamos mais ficar escondidos Não vamos precisar mais viver um amor proibido Já liguei pros seus pais, hoje a noite vai ter um jantar E eu vou tá lá Não precisa mais ficar com medo, já revelei o nosso segredo O meu sogro já marcou a hora, já brinquei até com minha sogra no celular Chegou a hora de falar, de assumir toda a verdade O nosso caso estourou Tá na boca do povo, é o mais comentado de toda a cidade Os seus pais uma hora, outra e eu descobri a verdade O melhor é a gente assumir Assumir O nosso caso estourou Tá na boca do povo, é o mais comentado de toda a cidade Só ter nossa foto já tá espalhada pelo WhatsApp O melhor é a gente assumir Assumir O nosso caso estourou Não se fala em outra coisa na cidade Não precisa mais ficar com medo, já revelei o nosso segredo O meu sogro já marcou a hora, já brinquei até com minha sogra no celular Chegou a hora de falar, já brinquei até com minha sogra no celular Chegou a hora de falar, já assumi toda a verdade O nosso caso estourou O nosso caso estourou O nosso caso estourou Não se fala em outra coisa na cidade O nosso caso estourou Não se fala em outra coisa na cidade O nosso caso estourou Apaixonado Meu bem, eu te ligo Com tanta saudade Telefone toca Você não atende Eu tô quase louco Pra te dizer o que sinto Eu tô te amando Meu bem, eu não ligo Eu sei que você nunca vai esquecer Os lindos momentos, só eu e você E você jurava não me esquecer Será que foi tudo uma grande ilusão? Você só maltrata o meu coração Me deixa chorando sozinho em vão Pega o telefone Diz que me ama Diz que adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone Diz que me ama Diz que adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Eu sei que você nunca vai esquecer Os lindos momentos, só eu e você E você jurava não me esquecer Será que foi tudo uma grande ilusão? Você só maltrata o meu coração Me deixa chorando sozinho em vão Pega o telefone Pega o telefone Diz que me ama Diz que adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone Diz que me ama Diz que adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Silvano Salles O cantor apaixonado Hoje eu parei meu carro Em frente à casa dela O paredão ligado Vim declarar pra ela Todo meu amor E a minha paixão Mas você apareceu Me acenando a mão Me mandando embora Com meu paredão Mas eu vim pra mim Declarar pra ela Mas você apareceu Me acenando a mão Me mandando embora Com meu paredão E eu não saio daqui Sem falar com ela Pode me mandar embora Eu não vou sair Mande me multar Que eu estou aqui Pago essa multa Por essa paixão Pois a chuva está caindo E o paredão ligado Tô tomando toda Estou apaixonado E o culpado disso É o meu coração Mas você apareceu Me acenando a mão Me mandando embora Com meu paredão Mas eu vim pra mim Declarar pra ela Mas você apareceu Me acenando a mão Me mandando embora Com meu paredão E eu não saio daqui Sem falar com ela Pode me mandar embora Eu não vou sair Mande me multar Que eu estou aqui Pago essa multa Por essa paixão Pois a chuva está caindo E o paredão ligado Tô tomando toda Estou apaixonado E o culpado disso É o meu coração Pode me mandar embora Eu não vou sair Mande me multar Que eu estou aqui Pago essa multa Por essa paixão Pois a chuva está caindo E o paredão ligado Tô tomando toda Estou apaixonado E o culpado disso É o meu coração Meu amor Por que você me deixou? Por que você me abandonou? Eu te amo Volte Volte, por favor Quero te falar uma história amigo O que está acontecendo comigo Estou amando uma mulher Que faz de mim alguém bem quer Me deixa amarrado Em casa trancado Bota a coleira E põe pra dormir Faz um carinho Com todo jeitinho E ainda fala Que eu sou corrinho Tô linda Não dá body Lá no cabaré Volte mais cedo Que eu estou te esperando Gostoso é viver te amando Confesso que estou apaixonado Vivo sofrendo esta ilusão Você é meu remédio Você é meu remédio Para curar A minha paixão Mas você é meu remédio Para curar A minha paixão Silvano Salles O cantor apaixonado Me deixa amarrado Me deixa amarrado Em casa trancado Me bota a coleira Me põe pra dormir Faz um carinho Com todo jeitinho E ainda fala E ainda fala Que eu sou corrinho Tô linda Não dá body Lá no cabaré Volte mais cedo Que eu estou te esperando Gostoso é viver te amando Tô linda Não dá body Lá no cabaré Volte mais cedo Que eu estou te esperando Gostoso é viver te amando Confesso que estou apaixonado Vivo sofrendo esta ilusão Você é meu remédio Para curar A minha paixão Mas você é meu remédio Para curar A minha paixão Você é meu remédio Para curar A minha paixão Mas você é meu remédio Para curar A minha paixão A minha paixão A minha paixão Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto